De acordo com o Facebook University Rank em 2018, a UFPR é a universidade brasileira com maior popularidade no Facebook. O levantamento traz universidades do mundo todo. Levando em conta todas as brasileiras, inclusive as privadas, a UFPR ficou na sétima posição. Então, eu fico muito feliz porque esse é um trabalho que começou faz quatro anos, é um trabalho que eu faço sozinha, né? E é um trabalho que começou de formiguinha sendo construído aos poucos. A página tinha apenas 20 mil curtidas e hoje tem mais de 200 mil. Então, é um reconhecimento muito grande que, para mim, como profissional, me deixa extremamente feliz. Quando o ranking foi elaborado, a página contava com cerca de 214 mil curtidas. Mas, atualmente, esse número já passa de 215 mil. O segundo lugar foi ocupado pela Universidade Federal do Pará, com 189 mil curtidas. Um alcance bem amplo para a UFPR. Juliana Pinheiro, responsável pelo trabalho nas redes, explica como o tom de comunicação da UFPR funciona. Todo o alcance da página do Facebook da UFPR, desde o início, há quatro anos atrás, é 100% orgânico, o que significa que não tem investimento de R$ 1,00 em nenhum post. E isso torna ainda mais relevante a posição da UFPR nesse ranking, como a primeira federal do Brasil em engajamento online, em popularidade nas redes sociais. Desde 2016, a Universidade mantém a liderança no Facebook. Em 2017, um levantamento realizado pelo jornalista Cristiano Alvarenga, já havia atestado a Universidade como líder de audiência na rede social. Novamente, com a Universidade Federal do Pará ficando em segundo lugar. Isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que, mais do que ser a universidade mais popular das redes sociais, essencialmente do Facebook, a gente cumpre o nosso papel, que é informar, que é prestar serviço, que é dialogar com a comunidade. A gente está no caminho certo e eu espero que a gente continue alcançando a primeira posição nos próximos ranks também.